E ontem à noite um motorista de aplicativo foi espancado por taxistas na avenida Noel Núteos, na zona norte da cidade. O repórter Fred Rocha tem mais informações. Por enquanto há duas versões para a história. Amigos do motorista Uber disseram que ele estava fazendo uma panfletagem em frente a um shopping quando foi surpreendido pelos taxistas que já chegaram agredindo. Já os próprios taxistas dizem que o motorista do aplicativo agrediu um colega deles sem qualquer motivo. O fato é que a confusão gerou um tumulto muito grande. E a situação só foi acalmada com a chegada da polícia militar. Uma pessoa foi detida e levada para o 6º Distrito Integrado de Polícia. Cláudio Roberto Lima da Silva, de 36 anos, o motorista Uber, foi atendido a princípio no SPA do Enilo Corrêa, que fica bem próximo de onde tudo aconteceu. Logo depois, ele foi transferido para o pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste da cidade. Ele teve fraturas na mão direita e ferimentos no rosto. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E a cobrança do sistema de estacionamento rotativo Zona Azul, prevista para começar neste sábado, foi adiada. A data ainda deve ser definida pela Prefeitura. As 1.500 vagas disponíveis no Zona Azul ainda continuam com gratuidade. Quem agradeceu foram eles. Prolongou, não sei quanto tempo vai passar, mas é bom sim, com certeza. Fica um pouco melhor, já dá um incentivo, talvez eles estejam pensando em rever essa taxa que eles querem colocar. Faz um mês que o sistema rotativo Zona Azul começou a valer. O período de fase educativa terminaria neste sábado, mas o prazo foi prorrogado e segue sem data definida para começar a cobrança da taxa. O motivo não foi divulgado pela Prefeitura. Com o Zona Azul em funcionamento, a ideia é organizar o fluxo de veículos na área central da cidade. As vagas estão espalhadas em 17 ruas. Entre elas, Eduardo Ribeiro, 10 de julho, Barroso, Henrique Martins e 24 de maio. Além do Zona Azul, os estacionamentos rotativos devem continuar. As diferenças são, 3 horas no Zona Azul, o motorista deve pagar R$ 3,00 e se ultrapassar o tempo, pode ser multado. Nos estacionamentos particulares, R$ 3,00 é a média do preço por 15 minutos. Mas aqui a pessoa paga pelo tempo que ficar na vaga, sem risco de multa. Por ser um pouco mais caro, dá segurança, dá tranquilidade ao proprietário do veículo. O seu Sérgio é um dos motoristas que devem enfrentar dificuldades no limite de horas estipulado pelo Zona Azul. E para evitar as multas, vai continuar pagando mais. Ele tem coisas que a gente não consegue fazer em 3 horas. Aí a gente vai ter que tirar o carro, ter o trabalho de estacionar de novo, procurar vaga. Para poder estacionar de novo, eu acho que não compensa para a gente. A opção mesmo é o rotativo particular? É, o rotativo. E bem mais fácil, mais prático. Já chega, já estaciona e vai embora e volta a hora que quiser. A data para a cobrança começar a valer ainda vai ser divulgada pela Prefeitura. O sistema rotativo do Zona Azul vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da noite. E aos sábados, até às 5 da tarde. O pagamento será feito pelo site www.zamanaus.com.br e também nos pontos de vendas que ainda vão ser divulgados. Você já imaginou aprender inglês no shopping? Isso mesmo, uma escola de idiomas aqui em Manaus alia diversão ao conhecimento. O projeto funciona em um dos centros de compras mais movimentados aqui da capital. Um lugar que mistura diversão, conhecimento e tecnologia. O mercado de ensino de idiomas tem passado por mudanças. O inglês, por exemplo, não é mais ensinado apenas em uma sala de aula comum, com quadro e carteiras. Os alunos vivenciam as atividades para aprender o idioma na prática. E sabe o que o José Carlos mais gostou por aqui? A decoração e também o jogo da memória ali no começo. E também eu achei muito legal a brincadeira do quebra-cabeça. As salas de aula são temáticas e entre os cenários escolhidos, o mundo encantado de Walt Disney, o Central Park, a famosa Casa Branca e a Cidade do Cinema. A escola, que é referência no ensino da língua inglesa há 61 anos, aposta na inovação com lousas, multimídia, touchscreen, o uso de tablets e robótica, permitindo ao aluno aprender a língua de forma diferente e na comodidade de um shopping center na zona centro-sul da capital. E há uma demanda de clientes que não querem se deslocar até o centro da cidade. Então isso tem sido realmente uma prática regular em quase todo o país da abertura de cursos de idiomas e demais cursos livres em shopping centers. Para que a gente possa não só atrair as crianças, mas manter as crianças aqui conosco, e não só as crianças, mas também os adultos, a gente se utiliza de uma série de recursos. A escola tem capacidade para 1.200 alunos com idade a partir de 7 anos. No próximo bloco, quatro homens pulam da embarcação no Rio Negro depois de serem abordados por piratas. Um morreu e dois ainda estão desaparecidos. E ainda, um projeto social tenta combater a violência e oferece aulas de futsal para crianças e adolescentes no Cacau Pereira. Até já.